Boa tarde, companheirada! Os coxinhas andam espalhando por aí, que as manifestações pelo Fora Temer esfriaram, pessoal, e por isso eu queria perguntar, olhando para todo esse povo que está aqui, alguém aqui acha que o Temer é um governo legítimo? Alguém aqui acha que o Temer deve ser o presidente do Brasil? Desde o início, companheiros, Michel Temer já mostrou a que veio. Ele deu continuidade às piores políticas de ajuste que o governo Dilma vinha implementando. E mais, Michel Temer quer privatizar mais, quer terceirizar mais, montou o Ministério de Horrores para retirar direito de todos os povos oprimidos. que é a reforma da Previdência. E diante disso, de todos esses ataques, a reflexão de hoje é, eu pergunto para vocês, é uma pequena quadrilha do Congresso Nacional que deve decidir os rumos do país? Companheiros, esse ato é muito importante para trazer um debate para as ruas, que é o de um plebiscito por novas eleições. O que nós queremos, o que o movimento rua defende, é um plebiscito por novas eleições já, eleições gerais, que radicalize a democracia, que faça com que o povo retome nas suas mãos o direito de decidir os rumos do país. A ideia de eleições gerais e de um plebiscito, companheiros, é uma forma muito importante para disputar alternativa. E de qual alternativa a gente está falando? Não é alternativa só nas eleições, é alternativa de poder para a classe trabalhadora, é alternativa de poder para a juventude. É disso que se trata, essa alternativa tem que colocar em xeque a estratégia da conciliação de classes, companheiros. Nós não vamos aceitar mais migalha, a maioria do povo já falou que não quer governo para retirar direitos, companheiros. Diante disso, é uma tarefa do povo, é uma tarefa da classe, de todos os trabalhadores, das mulheres sem medo, da negritude sem medo, das LGBT sem medo, derrotar esse governo golpista. Nós não vamos aceitar nenhum ataque que venha do Michel Temer ou de qualquer governo, companheirada. E é por isso que agora, para finalizar, eu acho que todo mundo que está aqui no Largo da Batata deve dar um grito bem alto, deve dar um recado para os coxias que estão lá na Avenida Paulista que aqui vai ter luta, que aqui vai ter resistência. E o recado lá para a Paulista é Fora a TV! 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 For